e aí pessoal mais um vídeo aqui vou estar fazendo um vaso de suculenta aqui são as vasilhas que eu vou estar usando aqui vou colocar um pouco de água e aqui pessoal vou colocar essa bisnaga que a gente usa tinta mesmo de parede ou se não você pode estar usando tinta pva também aí misturei aqui um pouco né essa cor é vermelha e aí vou colocar o gizzo ao colocar o gizzo como é o branco com vermelho é ficar um rosa e aí você vai sempre colocando até até ficar a água sumiu mais um pouco aí você começa a mexer tá vendo para dar o ponto e aqui pessoal óleo coloca um pouco de óleo né na vasilha que você vai estar usando você vai passar aí toda a parte da da vasilha o óleo tá vendo aí você vai mexer aqui e vai colocar o gizzo dentro da vasilha vou colocar um pouco aqui que não chegou no ponto né pronto agora pronto agora sim aí você vai colocar aqui na vasilha que eu já passei o óleo não é isso e agora pessoal vou essa vasilha aqui que eu tenho de remédio vou estar passando o óleo também você passa o óleo todo na vasilha aí aí você vai colocar aqui no meio pessoal tá vendo e você vai deixar secar aí já deixei secar aqui aí retiro a vasilha e ó pronto aqui está seu vaso para sua suculenta aqui também tem outra vasilha vou estar mostrando só essas duas a vocês que não tem necessidade de mostrar todas que é o mesmo mesmo processo né você colocou a água e aí você vai colocando o gizzo tá vendo e aí você vai tá mexendo né e até dar o ponto aí e aí você vai e você vai pegar vasilha vai passar o óleo também a mesma coisa tá vendo ó e aí você vai pegar o gizzo vai estar despejando dentro da vasilha também e aí você vai passar também o óleo novamente né e vai estar colocando aqui e deixar secar ah ah ó pronto secou pessoal eu botei aqui ó tá vendo eu fiz esse lá só aqui para ficar um pouco diferente essa vazia aqui de margarina também eu fiz aqui ó tá vendo eu já tirei porque para adiantar coloquei também essa bolinha e Ah é é isso aqui também que a mesma para vir aqui eu fiz o aquele rosa lá tá vendo lá fiz na cor branca Pronto aqui Coloquei a suculenta artificial Olha como ficou Tá vendo Aí você usa a sua criatividade A sua imaginação aí Dá pra fazer vários vasos As suculentas Se gostou pessoal Deixa o like Compartilhe Esse vídeo E até o próximo vídeo pessoal